Música Produção e mixagens do Balde Sacana Eventos para todo o Brasil Música Libra do dia 29 de março de 2017 Ultimamente você anda tão simpática e tão comunicativa Que está atraindo a atenção das pessoas Libriana No amor, apenas seja mais seletiva Nas amizades, não ligue para comentários invejosos Na escola, o clima é de amizade muito alto astral Música 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 Música